Música 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 Vale a pena esperar, vale a pena esperar, vale a pena esperar. Bolsonaro e presidente! A nossa missão é a paz e a defende. Hoje o ano dos dias do ano de 1967, lembrada da turma de 1992. E para batistas, veteranos de todos os tempos. Enganchar, querer ficar equipamento, enganchar, querer ficar equipamento. Vamos nos alcançar, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos.